Uma iniciativa de um comerciante em Iturama chamou a atenção da nossa equipe. Um acidente de moto que deixou a funcionária de uma loja da cidade sem uma das pernas fez com que o chefe tomasse uma atitude nada convencional. Há um mês, essa jovem de 20 anos precisa de cadeira de rodas para se locomover. Dependo das pessoas, dependo de rampas para cadeirantes, dependo de... nenhum amuleto eu posso usar por causa do braço, eu não posso estar firmando. Então, assim, está bem difícil. O acidente foi nessa avenida em Iturama. Na batida, Daiane quebrou o braço e amputou a perna esquerda. Era um amigo meu que estava dirigindo e eu estava na garupa. E a gente estava voltando e a pessoa, em vez dela parar à direita, ela estava vindo, conforme ela veio, ela virou. E na hora que ela virou, foi onde eu perdi a perna. A reabilitação é feita em Uberaba, a quase 300 quilômetros de Iturama. São quase 4 horas de viagem. Essa reabilitação de amputado é uma coisa bem específica e nem todos os colegas têm tanto contato assim. Então, hoje, o coto dela já está totalmente cicatrizado. O que precisa mais ser trabalhado nesse momento é descarga de peso em cima daquela coxa. Precisa descarregar peso para ela conseguir suportar a prótese, o encaixe da prótese. Então, acredito que com dois meses ela já consiga fazer um treino já com a prótese bem lentamente. A prótese que a Dayana precisa comprar custa cerca de 40 mil reais. Só que a família não tem todo esse dinheiro. Foi aí que o patrão dela teve uma ideia. Fazer uma rifa. O prêmio é toda a mercadoria da loja que ela trabalhava antes do acidente. A mercadoria é avaliada em 250 mil reais. São calças, sapatos, camisas, ternos, semijóias e vestidos. Muitas das peças são de marcas famosas, grifes italianas. A mãe do meu sócio está com câncer, um câncer já bem avançado, tirou a mama e agora já está no pulmão. Então, eu comecei a fazer essa rifa, era para correr em dezembro. Aí, eu e a Dayana estava trabalhando e em dezembro foi um ano, final de ano a gente trabalha muito com aluguel e tudo. Então, não tivemos tempo de fazer a rifa. Aí, essa rifa ficou para fazer em janeiro. Aí, infelizmente, em janeiro veio esse caso da Dayana. Aí, resolvi pegar a minha parte da loja e doar para a Dayana, ajudar ela nessa prótese no tratamento. Foram colocados 4 mil bilhetes à venda. Até agora, 500 foram comercializados, a 30 reais cada um. A atitude do comerciante com a funcionária comoveu os moradores, como a Simone, que comprou a rifa. A gente tem uma amizade há alguns anos, acredito que há mais de 10 anos. E também pela questão da necessidade dela, né? Não só amizade, mas também por ela estar necessitando de ajuda. Momento difícil, né? Muito difícil, não é fácil. Para ela, para a família, para quem gosta dela, para os amigos, né? Não é fácil. Quando fizer o sorteio, a Tenício vai voltar para a Itália e recomeçar tudo de novo. Lá, ele trabalha como pintor e serviços gerais. Já a Dayane faz planos para quando voltar, andar. A primeira coisa que eu quero fazer é tomar um banho em pé, sozinha, sem ter que ficar apoiando em nada. É correr na Adcapado, que é a nossa avenida principal aqui. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu quero ver a Dayane voltar, ela sorrir novamente. Quer ver que é uma meninona, né? Eu quero ver ela sorrir, eu quero ver ela andando. E eu vou começar a minha vida do zero, como eu comecei na Itália a primeira vez. Para mim, é um prazer muito grande isso.